Olha como amanheceu o meu estabelecimento hoje, como amanheceu, me roubaram, acabaram com minhas coisas tudo, viu? Essa cambada de vagabundo que tem aqui no 17, que ninguém dá jeito, as autoridades não tomam conta, a polícia prende, a justiça solta, nós vivemos trabalhando, lutando para esses vagabundos fazerem isso, a polícia leva, prende e a justiça solta, porque acha bonito a gente viver sofrendo desse jeito, trabalhando, pagando imposto caro, essa cambada de vagabundo está roubando o nosso estabelecimento. Meu armário de cosméticos aqui, levaram só perfume caro, só perfume caro que levaram, ontem à noite. Aí a polícia vai prender um vagabundo desse, quando chega no Podó, o delegado libera, porque tem uma carniça de uma audiência de custódia, que depois que passa por ela, o bandido vai liberado. É essa aqui a vida do cidadão brasileiro que vive trabalhando e pagando esse imposto, que nem eu aqui, e muitos outros.